Oi gente, tudo bem que vocês? Voltei. Hoje o vídeo vai ser diferente, eu quero que vocês me acompanhem. Como vocês sabem, gente, estou com problema de saúde e assim, muito obesa, né? Então o médico passou pra mim a academia. Fiz um esforço, eu e meu filho me ajudando, fiz um esforço e me matriculei na academia. E hoje o vídeo vai ser diferente, tá? Estou aqui reunida com as minhas bonequinhas, não quero sair desse controle aí, por isso que eu estou gravando aqui antes de ir pra academia, juntinho das bonecas. Mas eu quero mostrar pra vocês que tudo é possível, né? Vou tentar emagrecer, gente, pra viver um pouco mais, tá bom? E é isso, me acho assim, muito cansada, passo muito tempo sentada na cadeira costurando, então eu tenho que me movimentar um pouco. Então me acompanhe aqui pra vocês verem um pouco do meu exercício, tá bom? Tchau! Oi gente, olha eu aqui, ó, na esteira, que já estou na academia. Deixa eu aumentar aqui pra vocês, gente. Oi gente, estou aqui, ó, na bicicleta. Oi gente, estou aqui, ó, na luta pra emagrecer. Vamos emagrecer, velho. E aí? Vem, gente. E aí? gente já cheguei em casa da academia preparei uma saladinha pra mim tá coloquei um pouquinho do azeite usei esse alface aqui roxo tá higienizei as folhinhas agora já tá pronta aqui a minha salada me acompanhe comigo vou sair no recife agora comprar um material para as bonecas tá bom e eu volto ainda com vocês e eu quero dizer pra vocês que estou fazendo o máximo de mim aí pra passar como é a minha vida o meu dia a dia e agora com academia né gente eu tenho que fazer mesmo pra minha saúde eu sentada muito tempo e na academia eu tô vendo o apoio de todos né me incentivo vendo as moças fazendo os exercícios da recepcionista até os professores de educação física são pessoas maravilhosas gente super atencioso eles estão de parabéns tá bom é assim eu sinto assim incentiva mais a gente a emagrecer tá bom são maravilhosos professores trata a gente com tanto carinho que a gente chega fica assim é assim com vontade de ir todos os dias que eu já me acordo assim querendo ir para academia tá que eu sinto preguiça né mas devido o tratamento que a gente tem lá na academia com os professores a gente aí tá me motivando que logo de manhã eu já tenho vontade de ir para academia isso é muito bom né então daqui a pouco eu volto tá gente tô indo agora comprar um material para mim vou levar vocês comigo tá mas a minha rotina né gente depois da academia aí já tomei banho troquei de roupa passa aí passei aqui isso aqui ó melando o rosto um pouquinho tá ó isso aqui tem bem 100 anos nunca acaba nunca acaba faz tempo bota só as vezes quando eu vou dar uma saídinha assim sabe aí eu vou levar minhas amigas comigo meus amigos para me acompanhar lá em recife tô indo comprar um material gastar um pouquinho do dinheiro que eu ganhei ontem lá no horto com minhas bonequinhas vendi bonecas e vou gastar um pouquinho do dinheiro comprar fibra para fazer mais bonecas tudo gente o que eu uso no rosto é somente isso aqui ó só isso e já tá bem já me sinto bem assim aí coloco óculos a bolsa veja meu look aqui para ir para o recife tá vendo aí a bolsinha de lado aqui que eu tenho cuidado né que eu ando com ela assim ó ela assim que eu vou levando o celular né gente tchau gente me acompanha tô aqui sentadinha pensando na vida querendo chegar logo no recife e fico comigo Oi gente aqui tá minha segunda casa é onde eu compro os materiais né de tecido para minhas bonecas mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui já cheguei então gente tô aqui ó onde eu compro meus tecidos ó essa loja aqui tem variedade de tecido ó como é grande aqui onde eu gosto de comprar meus tecidos aqui ó que é uma loja que fica aqui em Pernambuco no caso de Santa Rita tá gente é aqui que eu compro todos meus materiais para minhas bonequinhas variedades aqui é enorme a loja ó é enorme ó esse é o dois bonequinhas ó gente tô aqui esperando o ônibus ó tô com a sacola já da cidade Parei aqui no banquinho pra conversar com o senhor Tem um senhor que eu encontrei aqui Muito legal E enquanto o ônibus não chega Tô batendo papinho com esse senhor aqui Deu um oito pro meu canal Fica oi Muito legal Conversando aqui Eu não conheço ele, me conheci hoje Então a gente tá conversando um pouquinho aqui Enquanto meu ônibus não chega Tchau gente, tô indo pra casa Oi gente Cheguei agora, morrendo de cansada Mais satisfeita, né Mas foi isso gente A minha rotina, mais um dia Foi assim, tá bom Agora vou cuidar, já é tarde Já é mais de quatro e meia Desde de manhã que eu tô no meio do mundo Tá, agora vou cuidar das coisas E de noite vou Visitar os canais Hoje eu não trabalho mais com boneca, tá gente Mas é isso, então esse foi mais um vídeo Pro canal Espero que vocês tenham gostado De estar comigo, né Levei vocês Pra onde eu fui hoje Tentei levar vocês É isso que eu quero fazer sempre, sabe Sempre nas costuras Nas bonequinhas Mostrando pra vocês um pouco de mim Como que é a minha vida Tá aqui minhas comprinhas Não vou mostrar Mas é tudo que eu pude comprar com o dinheiro Da minha arte, tá bom? Do meu artesanato Foi tudo do jeito que eu planejei Tá bom? Beijo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Pra vocês que ainda não é inscrito Se vocês acharem que eu mereço Deixa o joinha, tá bom? Fiquem todas com Deus Tchau 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 Tchau